Assunto que levanta bastante polêmica agora em Ribeirão Preto. A Prefeitura quer repassar verba pública para Transerp. Repórter Samuel Santos está ao vivo conosco. Samuel, a sensação é que tem dinheiro sobrando nos cofres lá do Palácio Rio Branco, né? Primeiro aquela tentativa da Prefeitura de socorrer o consórcio pró-urbano com mais de 4 milhões de reais. E agora a mesma Prefeitura quer socorrer a Transerp, que é uma empresa mista que já arrecada muita grana com essas multas na cidade. A população está revoltada, né, Samuel? Boa tarde para você. Está revoltada realmente, André. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E é a sensação que você falou aí. Parece que está sobrando dinheiro nos cofres do Palácio Rio Branco, né? A Prefeitura enviou esse projeto à Câmara de Ribeirão Preto, que pede a aprovação de um repasso de 4,8 milhões à Transerp, que gerencia o trânsito aqui na cidade. Só que há alguns pontos polêmicos. Por exemplo, um gasto tão grande de quase 5 milhões de reais no momento de pandemia. E outra, a Transerp em nenhum momento nesse tempo tão difícil deixou de arrecadar com as multas. Isso já foi polêmico aqui no Jornal da Clube também. Para falar sobre esse assunto, sobre esse projeto que deve ser votado hoje, converso com o vereador Igor Oliveira. Igor, você é a favor ou contra esse projeto? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal da Clube. Meu posicionamento é o mesmo posicionamento de um projeto parecido que foi enviado à Câmara Municipal. Projeto que antecipava um dinheiro para o pró-urbano. Esse é idêntico, é semelhante. Muda para a Transerp, empresa que gerencia o trânsito de Ribeirão Preto, responsáveis pelos radares espalhados em nossa cidade, que arrecadou em três anos 73 milhões de reais só em multas. Meu posicionamento é contra, é não a esse projeto. E de forma covarde, a Transerp usa de escudo os funcionários, né? De uma irresponsabilidade de uma gestão. Eu volto a dizer, Samuel, 73 milhões de reais nos últimos três anos foi o faturamento da Transerp com multas em Ribeirão Preto. Sabe quantas mortes no trânsito só o ano passado? 79 mortes. 79 pessoas perderam a vida. Esse dinheiro que arrecada é investido aonde? Por isso, o nosso posicionamento contrário e responsável a esse projeto. Pois é, e o povo em nenhum momento teve um refresco. Como você disse, os radares continuaram funcionando. Enquanto comércio fechado, salão de cabeleireiro fechado, academias, clubes, bares e restaurantes fechados, os radares operando normalmente em Ribeirão Preto. E o prejuízo que essas pessoas tiveram? O prejuízo desses comerciantes, proprietários de academia, cabeleireiro, barbeiro que estão nos ouvindo agora, tiveram alguma ajuda na prefeitura? Tiveram algum benefício? Pois é, Igor, você falou. Seriam 4 milhões e meio para o ProUrbano. Agora, quase 5 milhões para a Transerp. Está sobrando dinheiro nos cofres? O que a gente escuta de um lado é a prefeitura dizer que está sem dinheiro. E agora, antecipando esse dinheiro para a Transerp no valor de 4 milhões e 800 mil reais. Em três parcelas. Nosso posicionamento é não. A gente percebe que é o desejo e a população fala isso através da votação em redes sociais. E também, eu quero deixar bem claro, Samuel, que o funcionário da Transerp não pode ser usado de escudo. E lembrando que a prefeitura de Ribeirão Preto não é banco, a Transerp não é corretista e o povo de Ribeirão Preto não é fiador. Está certo, Igor. Muito obrigado pela sua participação. Bom, ainda nesta edição tem a matéria completa sobre esse assunto e também o posicionamento de cada vereador. Eles foram consultados. Daqui a pouco a gente tem a resposta. André, é com você. Exatamente, Samuel. O vereador Igor Oliveira já adiantou que é contrário a esse projeto de repassar a Transerp quase 5 milhões de reais nesse momento de dificuldade financeira. Daqui a pouco a gente acompanha, então, qual vai ser o posicionamento de cada parlamentar da Câmara de Ribeirão Preto. Obrigado, Samuel.